Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. Voltou, né? Duzentão agora e não se fala mais nisso. Porém, será para um grupo menor de pessoas que vão receber segundo o próprio governo. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, inscritos do canal e membro Alta Renda. Meu nome é Denner Axel, eu sou membro do canal. Estou aqui só para dar o meu agradecimento ao Leandro Vieira pelas dicas e ao canal Alta Renda também. Porque quando eu conheci o canal, eu praticamente só tinha o cartão da Pernambucanas e depois de ter esse cartão, eu consegui ter mais outros cartões devido às dicas do canal. De entrada do banco, passei para o nível plático e hoje consegui meus Alta Renda que seria o meu Mastercard Black, meu Elo Manquim e o Visa Infinite que são os cartões que eu sempre desejei ter. Muito obrigado, Leandro, pelas dicas e Deus abençoe. Gente, o auxílio emergencial agora não tem mais volta. O próprio governo, nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, garante a volta do auxílio junto com o seu grupo, no caso a sua equipe de economia e Paulo Guedes também confirmou, junto aí ao presidente do Senado. Então nós temos um vídeo falando que teria o auxílio de volta e agora realmente o auxílio vai voltar com tudo. Vamos à nota então. O novo auxílio emergencial se chamará BIP. Veja o que vai mudar. Desde o fim do pagamento do auxílio emergencial, no dia 27 de dezembro de 2020, o governo federal vem sendo pressionado para que faça a liberação de novas parcelas do benefício emergencial. Diante de tal cenário, o governo vem estudando uma nova proposta que libera três parcelas no valor de R$ 200,00. Diferente do que aconteceu no ano passado, onde o auxílio atendeu 64 milhões de pessoas, o objetivo da nova medida é liberar benefício aos trabalhadores informais não atendidos pelo programa de distribuição de renda Bolsa Família. Além disso, segundo a reportagem da Folha São Paulo, um membro do governo que está participando da elaboração da medida, o auxílio emergencial mudará de nome e passará a ser chamado BIP, Bônus de Inclusão Produtiva. Para que o cidadão possa ter direito de receber o novo auxílio, será necessário que o mesmo participe de um concurso de qualificação profissional. A medida também inclui o benefício passe a ser associado à carteira verde-amarela. Para quem não se lembra, a carteira verde-amarela é um programa do governo destinado à redução de encargos trabalhistas, bem como estimular a formalização de pessoas de baixa renda. Empregadores não pagarão alíquotas do sistema de salário, educação e contribuição patronal de 20% para a Previdência Social. A alíquota do FGTS passa de 8% para 2%. Em caso de demissão sem justa causa, a multa sobre o fundo baixa de 40% para 20%. Estimativas apontam que a folha de pagamento terá uma redução de 34% nos impostos a ela vinculados. De outro lado, em caso de demissão sem justa causa, a perspectiva é que o trabalhador receba 80% menos de verbas. Logo, o objetivo do BIP é garantir assistência aos cidadãos vulneráveis em um momento de crise e não para ser apenas um mecanismo de distribuição de renda, como foi o auxílio emergencial em 2020. A inviabilidade volta do auxílio emergencial está relacionada à falta de recursos para seguir com pagamentos de valores mais altos. Contudo, com o novo formato do programa, custará cerca de R$ 6 bilhões por mês, uma diferença de R$ 44 bilhões se comparado aos gastos mensal com o auxílio que era de R$ 50 bilhões. Além disso, membros da equipe econômica pretendem condicionar este gasto com corte de despesas em outras áreas do governo. Para que isso possa acontecer, o governo pretende incluir uma cláusula de calamidade pública na PEC do Pacto Federativo. Logo, para que o novo benefício torne realidade, o Congresso precisará aprovar à PEC quem instaura medidas mais rigorosas. Portanto, está aí para vocês a nota referente ao assunto auxílio emergencial pela sua equipe econômica e pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil, está certo? Gente, três parcelas de R$ 200 não é três de R$ 300, conforme a gente havia comentado aqui, que era a expectativa, mas pelo menos se garantir três parcelas de R$ 200 ainda não está perdido. Pelo menos as pessoas poderão continuar aí tendo um recurso para poder sobreviver e continuar tendo os seus gastos aí com esses valores. Três parcelas de R$ 200, no caso seria R$ 600. Então, estaria aí a situação nesse momento do auxílio emergencial. Vamos torcer e pedir a Deus que esse auxílio realmente continue três parcelas e que essa pandemia vem, através da vacina, dar força para a gente continuar firmes e fortes aí conforme nós estamos lutando contra isso desde o início, na verdade. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado dessa matéria, desse nome dessa notícia referente ao auxílio emergencial aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda, dentro do nosso quadro. E agora, Leandro? Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.